O casal, presidencial, fazia ginástica batinal Ao sabor daquela brisa que bate lá na marginal Eu, o marginal, apresumei-me pelas costas Sequestrei o presidente e dei um 500 ao guarda-costas Escondi-se o exilência lá no bairro das motas Numa casa ainda em obras, sem janelas, sem teto, sem banheiro e sem... Fred Justiz fica indignado com o cantor Azaka Por ter-lhe pedido que comparecesse no seu novo canal Que está a bater no momento O cantor mais conhecido por Azaka Disse que necessita, é necessário um certo cachê Para que comparecesse no canal do Fred No princípio, conversaram Chegaram ao ponto de que deviam pagar 70 mil Medicais para que comparecesse Mas, o Azaka depois mudou esse plano Pediu 300 mil medicais Para que comparecesse no canal Fred Justiz show Nos ajuda a perceber o que é que está a acontecer Espero que tenham gostado Inscreva-se no meu canal E ative o sininho de notificação